Boa tarde gente, é um prazer estar aqui com vocês, quero fazer alguns agradecimentos a produção em nome do Edu Vergara, a Incoflash que está patrocinando o equipamento, enfim a Ups e a vários amigos que estão aqui, as editoras que também acreditaram e agora vamos dar início, na verdade, até que no foto, desculpa, não podia me esquecer o que acontece, existem N formas de iluminar com apenas uma fonte de luz existe um grupo europeu que prega que você só precisa de uma fonte porque na natureza só existe uma e nós temos que fazer tudo com ela eu vou mostrar algumas fotos aqui muito rapidamente e a ideia depois é fazer uma prática assistida eu vou mostrar, num primeiro momento não vou comentar nada e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, observem as fotos eu não sei se é possível apagar essa primeira fileira aqui, que atrapalha muito a visualização enfim são fotos feitas em momentos distintos, com equipamentos distintos e agora eu vou fazer uma pergunta para vocês o que tem de semelhança nessas cinco imagens? alguém? uma fonte de luz apenas, em todas elas essa daqui é mais óbvia, foi feita em estúdio, ainda que fosse um maestro de verdade regendo essa não era uma situação ambientada, mas uma única fonte e opcionalmente nós pegamos a luz natural de um reflexo de uma janela em frente a esse vidro super grosso, que é de uma piscina mesmo essa foi feita com apenas uma fonte de luz que nós chamamos de fresnel, é uma fonte de luz contínua e essas duas também com uma fonte de luz só a da esquerda saiu numa revista voltada para o público brasileiro, na Califórnia e a da direita foi feita para o Senado Federal nós tínhamos o briefing, nós tínhamos um layout para a campanha da orelhinha e tem um detalhe, até o último momento nós não sabíamos como fazer que problemas poderíamos vir a ter e o bebê assustava a cada clique do flash ok? então nós pegamos uma luz de janela e com antipagos feitos com papelão e rebatedores nós fizemos essa iluminação daí, só isso bom, eu vou avançar um pouco já para os esquemas a modelo está aí? modelo, modelo? então se a modelo não chegar, eu vou precisar de um modelo voluntário uma modelo, tem um modelo muito bonito ali então, alguém? deixa eu pegar a câmera você vai ser a modelo? você vai ser a modelo? olha gente, eu vou pegar a câmera, desculpem esse lapso entre uma palestra e outra enfim, eu não consegui montar antes a iluminação olha só vocês vão verificar nesse esquema de iluminação alguém da produção, pode pegar essa bolsa que está aí na ponta, por favor? vocês vão verificar que usando uma única fonte de luz dá para fazer o óbvio e dá para ir além obrigado e dá para ir além que é o que nós vamos tentar fazer o primeiro esquema é um esquema que muitos fazem ao acaso e muitos acabam forçando depois na pós-produção para conseguir chegar aos resultados então, vamos lá vou tirar o cartão Leandro você me dá uma força eu estou achando que o transmissor ficou ali do rádio no chão não tinha uma outra lâmpada para essa aqui não? está colocada obrigado gente, vamos lá eu tinha pensado em um formato um pouquinho diferente então, vamos fazer um rápido improviso para não perder muito tempo obrigado eu imaginei que nós teríamos uma câmera aqui eu gostaria de pegar aqui em tempo real mostrando o uso do flash meter obrigado vou deixar aqui a gente deixou de stand-by e conseguiu o maneiro então, vamos lá nossa modelo aqui qual é a principal forma de se fazer está desligado? de se fazer uma silhueta essa aí pode ah, tá já deixado qual é a principal forma? observe que você tem uma área em que você tem a projeção da luz aqui no caso para o fundo ok? então, o que acontece? desculpa, qual é o seu nome? Gabriela obrigado pela coragem, Gabriela então, vamos lá você desliga aí não vou ah, o pessoal me vê mas não vai disparar? vai tá descarrega ele pronto olha só observem bem dois pontos relacionados a fotografia de silhueta primeiro você precisa não ver a luz que retorna invadindo a modelo tá então vou virar para lá Leandro agora só para o pessoal ver aqui bom, gente a primeira coisa vocês vão trabalhar em estúdio usem a luz de modelagem sempre como que eu vou identificar se a pessoa sabe ou não o que está fazendo normalmente a que não sabe o que está fazendo está com todas as luzes no ambiente acesas e as luzes de modelagem apagadas e com isso ele vai no rumo ele não está vendo o que acontece essa luz de modelagem é uma coisa excelente porque ela vai me mostrar onde a luz do flash vai atingir na hora do click ok então observem o seguinte Gabriel dá um passo para trás vá mais para trás para a sua direita a luz está invadindo ela ok aqui eu não tenho uma silhueta vem vindo para frente nesse sentido devagar ó aqui ainda invade levemente eu posso manter isso que eu estou vendo como recorte ou eu posso ter uma silhueta completa vem mais para frente já não invade mais ou seja requer espaço físico eu também preciso de recuo para que eu consiga um resultado imediato vou fazer a leitura da luz agora e como que eu faço eu faço a leitura da luz aqui atrás ok 10 de abertura exo 100 125 vamos lá estou com uma lente manual tá me perdoem se eu demorar um pouquinho para focar Gabriela agora eu vou te pedir para você ir girando ficar completamente de perfil para mim fica de frente para ele se eu faço uma silhueta com ela totalmente de frente vai virar uma massa amorfa que eu não identifico tá se ela está em perfil consigo identificar ok ok foi uma sequência não como eu queria pegar um pouquinho mais fechado o rabo de cavalo dela está bem identificável para quem conhece esse é legal ok fiz a primeira eu tenho uma silhueta perfeita já no clique ok a ideia é essa trabalhar o máximo possível como se fazia no período do filme analógico para você pegar a foto praticamente pronta no clique sem que tenha que ficar pós-produzindo é muito comum que as pessoas tentem fazer uma luz direta com um fundo branco e o fundo não fica branco ele fica cinza então isso não é bacana e depois ela vai na pós-produção tentar corrigir isso agora fizemos uma agora tem uma sequência com a gelatina eu vou passar para alguém da produção descarregando isso aqui para a gente ver na sequência a gelatina vou trocar o cartão ali ok isso essa parabólica aí eu vou à frente para a gente não parar eu preciso de um opa é para cá de um assistente o que houve aqui saiu da projeção preciso ares obrigado obrigado olha só enquanto isso já vai fazer a alteração então a gente faz a sequência é que eu pensei que eu fosse mais rápido que você e não foi vamos lá desculpa gente o que vai acontecer agora fatalmente eu estou usando uma gelatina na frente da luz eu vou ter que medir de novo por quê? reduz a intensidade ok lembrem que tinha dado 10 de abertura 2.2 vou aumentar a intensidade 4.5 agora já dá para mim você quer medir para mim quando precisar? obrigado 4.5 lembrando que essa lente é manual mesma coisa fica de frente para lá aí está ótimo perfeito se eu coloco uma gelatina atrás eu tenho a predominância dessa cor no ponto onde ela está está vazando um feixe de luz lateral não sei se vocês conseguem ver e está invadindo aqui na hora do clique está dando um resultado muito bonito a modelagem ela é essencial para isso agora eu vou voltar a parabólica você volta para mim a parabólica que estava e vou fazer na sequência um raiki todo mundo sabe o que é raiki? um fundo branco puro ok o raiki ele é bacana para recorte principalmente para retratos para fotos comerciais para diversas situações assim a maioria das pessoas acha que é impossível improvável às vezes alguns alunos apresentam raiki nos grupos nas mídias sociais em geral e as pessoas não acreditam que foi feito com uma fonte só ah Iris agora eu preciso que você segure o rebatedor e acho que eu vou ter que fotometrar porque você vai conseguir fazer as duas coisas vem cá por favor não você continua aqui Gabriela aí Iris você vai vir do lado de cá observe que interessante a luz principal ela vai bater lá no fundo ela vai retornar e o nosso assistente vai retornar essa luz iluminando a frente ela vai se tornar uma luz principal na verdade a do fundo não você vem de lado para você enxergar e você vai vendo o resultado nela pode chegar bem mais perto senão a gente não rebate nada bem mais perto mas ó você não está pegando de lado assim isso vem de lado e não por cima porque senão você não está ergue mais aí isso e olha de lado aí vem um pouquinho para trás aí está ótimo agora eu vou medir não lá atrás mas na frente por quê? para que eu tenha um fundo branco realmente branco eu preciso de pelo menos dois pontos de luz a mais atrás do que na frente um ponto e meio a dois a maioria dos fabricantes costuma dizer que quando você compra o kit e tal obrigado quando você compra o kit você leva outro costumam dizer que você tem que ter flechas mais fracos no fundo e mais fortes na frente sendo que o ideal é você padronizar porque se ele tem uma variação de carga eu posso substituir um pelo outro facilmente a qualquer momento bom agora nós vamos fazer uma foto com a medição que deu aí não pode ficar de frente agora está ótimo relaxa solta os braços isso olha para mim dá um sorriso muito bom deixa eu ver olha deu um flare é natural está muito perto acabei de descobrir uma marca de dedo na lente não usem a camisa em casa tá então vamos de novo não sincronizou isso um pouquinho não está sincronizando agora sincronizou eu tenho um flare tá devido a essa luz de retorno se eu estou com uma distância focal mais longa eu consigo sair dessa zona onde vai dar a luz de retorno e bater na lente para evitar esse efeito mas de qualquer maneira eu tenho um haki ela está com o fundo absolutamente pranto e ela está iluminada no primeiro plano isso com uma fonte só tá bom vamos adiante eu não sei como está dá para projetar as últimas imagens para a gente comentar antes que a gente avance tá então vamos lá próximo agora eu vou desabilitar essa fonte aqui e agora nós vamos fazer variações como a luz de beleza gente esse refletor aqui é muito bacana ele é chamado de refletor de beleza um biodish ou panela de beleza tá como que ele funciona vocês podem observar que eu tenho um refletor central tá a luz ela bate nesse refletor e ela vaza pelas laterais com isso como ela vai vazar por aqui ela vai acabar afunilando ela ilumina o centro da modelo e cria uma zona de sombra dos lados por isso se chama luz de beleza panela de beleza porque ela emagrece a modelo literalmente tá não que a nossa modelo aqui precise mas vamos lá opa esse difusor aqui dependendo do efeito que a gente quer é opcional mas eu vou fazer agora e vocês vão ver em tempo real esse efeito quanto mais alto mais eu observo o efeito esse efeito no rosto dela Gabriela pode ficar aí a princípio eu não sei se eu vou ter cabo pra poder bom paciência vamos lá Gabriela dá um passo à frente por favor você liga lá pode só um minutinho vamos trocar o cabo obrigado por trás isso tá todo mundo tá vendo a Gabriela eu tô bem na frente observem a luz nela tá à medida em que eu for subindo a luz olha pra frente Gabriela pra eles tá observem lá vocês estão vendo o efeito no rosto dela de emagrecimento ok então esse acessório é usado por 10 em cada 10 fotógrafos de moda poucos não usam na verdade tá ele é muito bacana o que que acontece aqui qual o propósito ali é mostrar o efeito conforme a pessoa tá distante do fundo se eu quero um fundo mais claro eu colo a pessoa no fundo a cada metro que a pessoa e o flash sair do fundo eu perco um ponto de luz ou seja assim eu consigo gradar o cinza que eu quero no fundo pra o efeito que eu quero o cinza ele combina com praticamente tudo é a coloração de fundo mais usada em fotografia de books pra moda em geral tem algumas coisas específicas que não mas o cinza ele combina com tudo Gabriela vamos lá pra trás encosta na porta mesmo vamos junto aqui observem o efeito uma luz swap fazer mais lateral pra ele tá ótimo tá aí ok vai ficar bem clarinho vamos medir ai você mede pra mim por favor tá ali pendurado vamos lá liga em cima é ele tem um stand-by voltado pra frente aí aperta e solta quanto? onze? deixa eu tô usando aqui a lente manual até o diafragma manual tá vamos lá Gabriela olha aqui relaxa coloca a perna aqui na parede isso abre o braço encosta relaxa o rosto vira ao longo do ombro direito isso encosta na parede pode encostar na parede encosta o rosto na parede assim tá linda segura ok muito bom já troca tá obrigado vamos lá agora a gente vem um metro à frente tanto ela quanto a luz bem aqui na linha isso aí vocês vão observar a gente vai medir de novo por desencargo mas vocês vão observar que não vai mudar a intensidade de luz por quê? tá na mesma distância aperta e solta dez dou um pouquinho não tá exatamente ela tá um pouquinho mais longe fica na linha na linha aí pronto eu não vou mudar nada isso não pode virar pra mim isso uma mão na cintura outra solta aí tá linda levanta o queixo um pouquinho respira pela boca ok bloquear o meu cartão de memória só um minutinho agora vai disparou não foi? vamos de novo esse eu vi perfeito agora já tem o cinza médio o cinza mais ou menos 18% Gabriela vem mais pra frente mais um metro aí foi muito aí é isso não vou mudar de novo não vai dar os 11 os mesmos 11 ok vamos lá até o foco é o mesmo se eu mantiver a mesma distância agora tem um cinza muito usado na Vogue inclusive pra editoriais tá e agora vamos fazer uma última foto chegando mais um ponto pra frente que é o limite do cabo aqui inclusive isso aí tá bom tá ótimo vem um pouquinho mais pra frente aí tá linda aqui segura fica de costas completamente mão na cintura vem quando você colocar a mão na cintura gira ela pra baixo tem uma linearidade eu não torço ela isso baixa um pouquinho mais pra em cima do cumbum vem girando o rosto por cima do ombro assim de leve com o tronco todo gira um pouco menos vem girando parou aí olha aqui isso tá ótimo aqui eu tô tendo um escurso do braço não sei se houver tempo eu queria abordar um pouco isso vem girando o tronco com os pés vem girando pra mim pra mim pra mim tá bom segura aí agora eu tenho um cinza bem mais forte de fundo ok tá obrigado deixa eu adiantar aqui é agora a gente vai fazer um último aqui é o que a gente fez chegando todo o conjunto pra frente em três e no último nós vamos usar um antiparo preto pra limitar a ação dessa luz principal pro fundo então a tendência é que nós consigamos aqui um fundo cinza mais ou menos o grafite você vem do lado de cá por favor ergue bastante cria um corredor de passagem entre a luz e ela vem mais pra frente Alice mais mais aí ok Gabriela vem um pouquinho pra frente e gira um pouco pra cá aí pra que a luz passe pra ela bom quem tá na lateral já consegue ver que o fundo tá bem escuro ok daí acredito que fique meio ruim pra ver porque na verdade o ideal seria que fosse aqui no meio pra gente tá mostrando mas vamos lá a luz a princípio não mudou pode ficar de frente pra mim relaxa solta os braços aí tá ótimo e agora nós temos um fundo bem escuro pela simples limitação da incidência de luz tá bem bem escuro ficou muito legal é vou fazer mais uma vou mudar o palácio de gráfico aqui rapidinho de novo segura olha lá no sentido da luz pra cima eu posso trabalhar essa modelagem pra que a luz invada os pontos que eu quero eu tava projetando uma sombra que eu não gostei então eu posso pedir pra ela ir girando lentamente e aí eu vou controlando o pé que eu quero para e aí eu vou e faço a foto ok agora vamos lá fazer essa última ok tá ótimo vou fechar um pouquinho mais que ela tá com um brilhozinho no rosto perfeito gente agora nós temos o contrário ao high key que é um low key vocês vão observar que nós conseguimos bloquear praticamente totalmente a luz que chegava no fundo então nós teremos agora uma luz absolutamente nela eu não tenho luz no fundo eu tenho um fundo preto ok vamos lá tá explodindo oi eu vou ver como é que tá a questão do tempo minha cola do tempo como é que tá gente obrigada 2 20 oh beleza então beleza vamos brincar de direção com uma modelo não modelo olha só Iris eu acho que por enquanto tá tranquilo eu acho que você podia fazer um favor pra mim tem um refletor de LEDs ali que tá desmontado que vai dar tempo de usar eu não imaginava um refletor circular de LEDs se puder montar vamos lá gente olha só acabou que apesar dos pequenos contratempos aqui o tempo deu cria e nós vamos fazer uma breve introdução à direção de modelo tá Gabriel a primeira coisa se apresente pergunte o nome dela explique pra ela que ela tem um ponto de marcação se ela sair um pouco à frente ou um pouco atrás a luz vai ficar mais forte ou ela vai ficar mais fraca eu sei que pode parecer óbvio pra muitos mas tem muita gente que depois pena tratando foto por causa disso então observem inclusive a questão do foco da luz dá uns passos atrás por favor não 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 nesse sentido nesse sentido em relação a mim sempre em relação ao meu eixo aí mais aí vocês conseguem observar que a incidência de luz nela tá bem inferior pode voltar pro ponto onde você estava a lógica é a seguinte antes eu vou fazer uma pergunta quem começou fotografando com analógico aqui ótimo então tá quem começou fotografando com analógico provavelmente não vai ter esse tipo de dificuldade quando a pessoa sai do lugar mais ou menos pra cada pé que a gente considera 30 33 centímetros vai dar um terço de ponto de luz então se ela veio e eu percebi que ela veio pra frente um pé dá um passo a frente aí da luz o que que eu preciso fazer pra não ter que lá e medir de novo eu simplesmente fecho um terço de ponto de diafragma pra cada metro é um ponto de diafragma dá três passos atrás por favor pode ser pra aí mesmo continua se eu medir aqui onde ela estava e desce 11 aqui onde ela está agora vai dar quanto vamos lá gente quem é do analógico será que eu vou ter que pedir ajuda pro universitário que chegou oi tudo pronto oito muito bem quem veio do analógico normalmente acerta de cara quem veio do digital fatalmente falaria 10 tá por que está acostumado com o diafragma ali mostrado em terços e não em pontos inteiros então quando a gente fala ponto vocês tem que dar três cliques clique 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 então vai de 11 10 9 8 ok então eu poderia simplesmente colocar oito sem precisar medir de novo que eu chegaria lá tranquilo bom ok agora ela já sabe que ela não pode sair do lugar se ela sair do lugar vai mudar a luz então todos os movimentos devem ser coordenados com ela de uma forma lenta se eu chegar pra ela e falar Gabriela vira pra esquerda por favor ela não sabe o quanto a esquerda eu quero que ela vire tá então ela virou bruscamente pra extrema esquerda em mais ou menos 45 graus então como que eu posso falar Gabriela vai virando pra esquerda por favor devagar devagar vai virando pra esquerda tá bom ok esse é o primeiro passo ela tá travada solta os braços relaxa ok vem subindo o seu braço esquerdo pra cintura a mão a imitação é uma outra coisa interessantíssima da gente trabalhar tá que entende-se muito rápido ela ainda tá um pouco nervosa travada então tá as suas pernas estão rígidas coloca a sua perna direita um pouquinho à frente flexiona isso já melhorou bastante até a expressão dela Gabriela agora você vai trabalhar com o rosto eu tenho uma mão livre não é a mão que tá segurando a câmera tá eu vou usar essa mão pra finalizar a direção tanto de rosto quanto de olhar então eu começo com o rosto Gabriela acompanha com o rosto minha mão mais continua girando minha mão não foi mais ok agora com o olhar para eu tenho uma foto tá então assim primeiro eu estabeleço aonde que ela vai ficar e que os movimentos devem ser contínuos lentos e sob o mesmo eixo depois toda a rigidez eu quebro a partir de flexão dos membros de apoio então muda até a expressão facial depois eu trabalho a parte de cima trabalho mãos se fosse o caso não é o caso de ter uma barriguinha muito comum ela pode vir com a mão aqui segurar fazer alguma coisa assim ou passar pra cá e aí já tampa sem que eu precise trabalhar isso depois no hoje famosíssimo liquify eu sabia que algumas pessoas iam rir e por último o posicionamento do rosto tá uma outra coisa se tomar cuidado as modelos hoje com essa coisa de selfie elas ficam muito fazendo firula na frente do espelho e quebram a cabeça assim parece que quebrou o pescoço e ficou então evita o pescoço torto sempre no eixo do tronco normal e aí você vai direcionando tá tem outro detalhe que eu imaginei que não houvesse tempo pra falar mas percebi que é e isso faz toda a diferença eu tô usando uma lente 85 fixa tá é quantos aqui compraram ou usam a lente 35 milímetros talvez a arte da Sigma ou coisa parecida e quantos vocês aqui usam ela pra tudo ou quase tudo vocês sabem que vocês distorcem a modelo né a pessoa fotografando muito de perto isso é uma grande angular isso não é uma lente feita pra isso só que infelizmente o nosso mercado aparece alguém que comprou um negócio o cara tem não sei quantas mil curtidas e seguidores ele fala é o máximo aí o pessoal sai comprando na esteira né pra fotografar pessoas retrato moda o ideal seria de meia tela em diante pelo menos 85 milímetros eu uso muito uma 80-200-28 um pouco um pouco velha já e tal mas funciona super bem então com isso eu achato um pouquinho a perspectiva do fundo eu emagreço deixa o modelo mais espelta mais slim se eu for fazer um retrato por exemplo daqui dela daqui pra cima com uma 35 eu vou ter que colar nela o rosto vai ficar uma bola praticamente tá e com distâncias focais menores mais ainda sempre que eu puder usar uma lente fixa de distância focal maior eu não tenho erro o único problema é que o zoom serão minhas pernas e pouca gente gosta de fazer isso tá o a lente zoom hoje é o controle remoto do mundo moderno porque você traz pra você ao invés de você fazer o seu trabalho da forma correta bom voltando aqui eu queria só mostrar a questão da luz de beleza dá pra ligar nesse caso nós teremos que fotometrar é uma luz contínua gentilmente cedida pela incoflash eu vou colocar zoomio não sei o que que eu tô esperando tá você liga aí pra gente por favor pode ser eu prefiro ai fica amarelo que maravilha beleza observem vocês sentiram alguma similaridade dessa iluminação com essa iluminação a lógica é a mesma a luz vaza circularmente pelas laterais só que nesse caso eu vou fotografar através do 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 círculo né eu vou fotografar daqui vocês conseguem vai acompanhando por favor vai girando pra que todos vejam como a luz se projeta ok observem que tá emagrecendo ela da mesma forma cria uma zona de sombra nos extremos e ilumina melhor no centro é a mesma lógica também se eu puder iluminar de cima eu não preciso trabalhar exatamente nesse eixo tá tem muito fotógrafo que usa essa luz sem fotografar através dela através do círculo mas vamos fazer uma foto através dela voltado pra cá por causa do fundo e tem uma coisa muito bacana que a gente já fazia o Leandro tem um eu tenho um flash circular de alta potência e a gente fazia pra fotografia de moda quando a gente tá muito próximo encosta lá no fundo por favor eu tenho um halo de sombra que contorna ela inteirinha se ela abrir os dedos eu vou ter esse halo estão vendo o halo em torno dela faz isso abre os dedos pra frente encosta na parede os dedos os dedos encosta vem desencostando procurem ver a sombra vocês conseguem ver? isso é muito bacana grandes fotógrafos de moda sempre trabalharam com isso vou tentar fotometrar rapidamente e dar um clique desse jeito aí olha que legal aí muito legal perfeito só mudar balanço de branco aqui fazer uma foto sem ficar amarela pronto vamos lá de novo mas junto do rosto das mãos pode dar um grito ah olha que grito contido muito legal agora nós vamos colocar mais longe vem 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 Gabriela observem o efeito lá no fundo agora a sombra dissipou na minha foto a sombra não vai aparecer vem mais por favor só que agora nós vamos fazer uma típica foto de beleza tá então assim eu vou dirigi-la de forma que não apareça as mulheres tem horror uma papadinha coisa parecida então eu vou pegar um pouquinho mais de cima abaixo o queixo um pouquinho assim isso tá linda vem girando o rosto aqui no sentido da minha mão aí agora vem voltando olhar pra mim o que que vai acontecer e que é muito bacana nessa categoria de foto eu vou ter um círculo nos olhos dela da luz ok muito legal de novo chega bem perto daqui por favor aí não sei se vai fazer o foco essa lente se não fizer a gente troca de lente e agora tem o fundo cinza muito bonito também agora abaixa o queixo um pouquinho vai girando pra sua direita um pouquinho devagar o rosto aí respira pela boca perfeito vou fazer mais um rapidão você queria fechar seu olho tá bom vamos lá isso abaixa o queixo olha pra mim respira pela boca ok gente eu acho que deu né o tempo não sei agora eu queria fazer a projeção dessas daqui fazer um comentário breve enquanto nós abrimos pra perguntas tá alguma pergunta sim esse é de 400 watts número guia 45 número guia 45 isso 400 watts não que necessariamente um tenha a ver com o outro tem alguns flashes importados de 250 watts e número guia 62 mas esse pela experiência que eu tenho ele é um flash feito assim pra guerra nós temos na faculdade alugamos e tal e ele dura muito nós já usamos os congêneres a cada 3, 4 meses tem que dar manutenção e a luz bem suave mesmo porque você está fotografando bem de perto a luz é bem suave tá a luz tem uma característica interessante quanto maior o modificador mais eu suavizo não adianta eu encher de tecido ali que não vai suavizar vai reduzir a intensidade então eu preciso aumentar a área de transferência pra poder suavizar tá mais alguém pra retrato olha a 50 milímetros é uma lente coringa tá ela serve pra um monte de coisa mas não é o ideal pra quase nada então é é uma lente que eu uso muito em situações em que eu não não tenho uma outra lente que eu posso usar com a mesma velocidade por exemplo sem tremer pra ter uma abertura gigante então por exemplo existe uma correlação talvez vocês não saibam disso da distância focal com a velocidade mínima que eu vou usar pra não tremer então tem situações que eu tenho pouca luz eu preciso de uma qualidade mínima razoável eu não posso aumentar muito isso aí eu baixo pra 50 não fotografo tão perto às vezes trabalho com a possibilidade de cropar depois tá pra que eu consiga ter uma qualidade mínima e fotografando é 40 50 de velocidade o ideal dependendo aí você ia adentrar muito mas dependendo da densidade de pixels da câmera seria você trabalhar a proporção um pra um ou seja eu estou usando uma lente 50 é o mínimo 50 de velocidade uma 100 é o mínimo de 100 por isso que raramente vocês tremem com uma grande angular usando uma 18 55 é 18 por exemplo mais alguém você falou que o atualente é 85 milímetros e que ela é ideal pra estúdio acontece assim tem muita gente que não tem estúdio com muito profundo ou seja o fotógrafo não tem muito recuo quando você tem que fotografar a pessoa às vezes de corpo inteiro então saindo da 85 milímetros qual é a 50 qual é que você mas a 50 ela vai ela vai distorcer também um pouco como a 35 milímetros bem pouco a 35 já começa a ser perceptível a 50 quebra bem o gado pra isso tá assim pra uma foto mais aberta e tal é tranquilo se você fizer um plano mais fechado é ruim até em relação a iluminação porque a 50 você vai ter que colar tanto que ou vai vai produzir uma sombra sua sobre a modelo ou você vai absorver um pouco dessa luz que chega na modelo você tá chegando ali muito perto você faz mais de longe deixa esse espaço pra que a luz passe pra modelo sim é a 50 você vai ter que fazer um certo recuo também a 85 claro muito mais é pra um plano mais aberto a 50 funciona bem tá uma distorção mínima ou quase sem distorção tá legal obrigado oi ela tá no meio termo a 60 é bem legal é mas ela tem uma outra finalidade não seria uma lente pra retrato tá pra que que ela é legal digamos que você precisa fazer uma foto macro mas você não tem profundidade de campo suficiente usando uma 105 e o seu cliente quer uma profundidade de campo maior você vai com a 60 você tem a mesma proporção um pra um do macro e aí você consegue foco em quase tudo que na 105 você já não conseguiria ok e tem outra questão você tem várias distâncias focais de macro digamos que você esteja ali no instituto Butantan e o seu cliente seja o instituto Butantan e pediu pra você fazer fotos das caras das cobras pra que seja feita identificação todas as macro reproduzem um pra um você vai querer fotografar com uma 50 ou com uma 180 né então eu acho que é melhor você perder profundidade de campo mas se manter numa zona de conforto numa situação como essa né mais alguém é por gentileza eu você falou de 85 milímetros falou de 50 de 35 eu acho que eu perdi em algum momento você não sei se você falou você está usando full frame ou cropada eu acho que a maioria das pessoas aqui talvez muitos usem cropada eu estou subentendendo que seja full frame mas eu fiquei nessa dúvida é uma full tá é uma D600 da Nikon na verdade tem uma característica interessante que também levou várias pessoas ao erro na transição porque as pessoas diziam que uma 35 virou uma 50 fisicamente não é possível uma mutação né então assim eu comprava uma lente 35 eu tinha distância focal a angulação da distância focal igual a de uma 50 mas com características de 35 de profundidade de campo de uma série de coisas e talvez isso tenha levado a muita gente adotar 35 como lente normal por assim dizer até para câmera full e não deveria tá hoje em termos de qualidade eu não sinto uma diferença muito grande em relação a algumas câmeras cropadas a D7200 da Nikon por exemplo tem uma qualidade que dá pau em muita câmera full tá mais alguma pergunta Oi? peço a foto ah sim por favor pode projetar olha só primeira foto como vocês podem observar não houve qualquer pós-produção não dá para ter certeza absoluta do brilho e contraste que está sendo projetado aí eu acho que está um pouco clara mas como vocês podem observar já está já tem uma escala de contraste que levou uma silhueta tem um pouco de invasão de luz de retorno ok que preencheu ali se eu trouxesse ela mais para frente eu teria eliminado até 100% dessa luz em fotos de nu eu gosto de deixar esse contra voltando um pouquinho principalmente para pegar ali dividir o bumbum alguma coisa assim a parte das costas fica bonito tá próxima eu tenho que passar desculpa ou não computador daí né tá eu fiz mais fechado tá para mostrar realmente o conceito de silhueta agora com a gelatina nas primeiras sem a gelatina eu não tinha visto essa luz invadindo tanto tá com a gelatina eu posso fazer coisas muito interessantes quando eu entro com uma segunda fonte de luz por exemplo eu posso atingir o fundo da cor que eu quiser e na intensidade que eu quiser desde que eu tenha um recuo e bloqueadores tapadeiras pretas para evitar que a luz principal atinja o fundo uma mais próxima aquela primeira vocês observem o flare ali na parte da barriga tá é é uma coisa interessante toda vez que eu vejo um flare eu olho a lente normalmente dos meus alunos eu costumo deixar a minha limpa é quase como regra ou tem sujeira no elemento frontal ou no elemento do fundo tá intensifica muito mas vocês podem observar olha eu tenho um high key praticamente perfeito o fundo está praticamente fundido com a tela tá ok bem branco e com uma fonte só se eu tivesse ali eu prefiro trabalhar assim uma quina em 90 graus tipo uma quina de parede alguma coisa assim eu consigo trabalhar até contra uma série de coisas e observar isso antes do clique ok agora utilizando o build uma foto mais fechada eu tenho uma projeção de sombra agora chegando um metro a frente observem a diferença de intensidade do fundo tá de cinza no fundo e a homogeneidade da luz no fundo e agora vem um pouco essa foi uma sequência agora vem um pouco mais a frente olha a diferença de uma pra outra e agora dei uma desfocadinha vou voltar opa agora foi a última infelizmente dei uma desfocadinha desculpem os olhos já não estão mais tão precisos quanto antes é observem que eu já tenho um fundo cinza grafite é mais ou menos o padrão usado em moda daí pra um pouquinho menos tá e a última aqui eu fui ajustar o balanço de branco que eu não gostei da anterior e a última eu tenho o low kick tá naquele fundo branco nós fizemos um fundo preto sem nenhuma pós-produção ok sim 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 ele é muito suave quando você evita e também você evitar trabalhar no mesmo eixo então você não tem a projeção se tá trabalhando aqui no eixo tá projetando a sombra aqui atrás se eu desloco pra cá mas eu tô nesse eixo a sombra tá aqui pro lado então eu vou chegando pra trás e não tem sombra nenhuma não sei se o meu gesticular tá claro mas espero que sim sim olha normalmente quem se incomoda muito com isso é fotógrafo de evento porque o cliente se incomoda muito com isso em moda você pode pegar 10 editoriais você vai ver que os 10 tem a sombra embaixo do queixo e toda a produção chega a ser tão fantástica que você nem olha isso você pode trabalhar com o rebatedor aqui do lado no sentido contrário pra amenizar tem possibilidades não entendi a gente trabalhando com duas tochas no caso uma você vai usando uma por baixo e uma por cima você teria um efeito semelhante a um efeito de flash circular dá pra fazer isso com 3 inclusive e você trabalhar no meio com 3 com 4 tem várias possibilidades com dois strip lights um por baixo e um por cima aí você conseguiria um efeito assim mais homogêneo tá e é só não sei como é que a gente está o próximo palestrante mas enfim queria finalizar mostrando isso daqui aqui eu ajustei o balanço de branco tá como eu falei observem que a sombra circula a cada dedo tá cada parte projetada a sombra circula é muito bacana aqui foi a sequência a câmera estava meio nervosa e aqui a gente partiu pra uma foto de beleza sem produção mas ela ficou legal e aqui mais de perto desfocou e aqui a última dá pra observar uma observem no olho dela o reflexo isso circular se eu consigo chegar a isso mais próximo colando e alguma distância focal indo lá de trás que eu consigo o foco aí esse halo vai tomar praticamente toda a íris fica muito legal tá alguma dúvida mais não mais alguém beleza gente então muito obrigado obrigado pela paciência praia 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 vizinho e é também , a vizinho e e a vizinho Obrigado.